Essa lição está repleta de informações para vocês, hein? Vamos lá? A gente começa com uma pesquisa publicada pela revista Science, que revelou que com o passar dos anos, os chimpanzés ficam mais seletivos quanto às amizades. A equipe de pesquisadores composta por psicólogos e primatologistas analisou as interações de 21 chimpanzés machos com idades entre 15 e 58 anos, entre 1995 e 2016. Eles descobriram que os mais velhos preferiam ficar mais tempo com seus semelhantes que desenvolveram amizades mútuas ao longo dos anos. E em busca de paz e sossego, assim como os humanos mais velhos, eles também mostraram mudança de interações negativas para mais positivas à medida que envelheciam. Uma das principais autoras do artigo, Alexandra Rosati, comemorou os resultados ao dizer que descobriram que os chimpanzés estão mostrando esses padrões que refletem os padrões dos humanos. Por isso, o resultado não surpreendeu muito os pesquisadores, porque chimpanzés e humanos já são muito parecidos em termos de organização social e escolhas sociais. No entanto, segundo o G1, ela reforça que pesquisas futuras podem auxiliar a desvendar se esses comportamentos constituem um curso normal ou bem-sucedido que o envelhecimento deve seguir. Oito estudantes de 13 a 16 anos ficaram em primeiro lugar num torneio nacional de robótica com um projeto que evita a transmissão da Covid-19 em banheiros. É o Free Toilet, um filtro sanitizante para vaso sanitário capaz de eliminar em menos de um minuto 99,99% do vírus presentes em fezes e urina de pessoas. Segundo o Portal G1, o filtro foi criado pelo computador e, com a ajuda de uma impressora 3D, eles criaram um protótipo cuja eficácia foi atestada por um laudo emitido pelo Instituto de Biologia da Unicamp. Em Alagoas, o governador Renan Filho assinou um decreto que dispõe sobre a política estadual de atenção integral à saúde da mulher. Nele estão as principais diretrizes para a atenção integral da saúde da mulher, objetivos gerais e específicos e estratégias necessárias para a concretização dessa política. Por isso, a rede estadual de saúde deve estar capacitada e orientada para garantir o direito à saúde, para promover a saúde da população feminina e ter o controle sobre as patologias mais prevalentes. E a assinatura desse decreto foi feita durante o lançamento do AMES, que é o Programa Estadual de Reconstrução Mamária, cuja meta é zerar, até outubro do ano que vem, a fila de mulheres mastectomizadas por causa do câncer aqui no Estado e que precisam realizar a reconstrução mamária, como informa a Agência Alagoas. E o projeto Visão das Grotas, iniciativa emergencial que monitora a Covid-19 nas Grotas de Maceió, chega à reta final com um novo desafio, estimular os jovens moradores das comunidades a pensar e registrar as expectativas para o futuro pós-pandemia. Segundo a Agência Alagoas, a partir das lições aprendidas com o novo coronavírus e com base nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, cada integrante deve gravar um vídeo de até dois minutos sobre a perspectiva de um futuro urbano melhor na cidade e nas comunidades em que residem. Legal, né? Para conhecer melhor o projeto, acesse o perfil no Instagram, arroba Visão das Grotas. E é falsa a informação sobre a Coronavac já ter deixado 2.034 voluntários mortos na China e um jovem tetraplégico na Inglaterra. Nos testes feitos na China com mais de 50 mil voluntários, apenas 5% deles apresentaram dores no local da aplicação da vacina, fadiga e um estado febril, enquanto que os demais não tiveram nenhuma alteração. Já quanto ao jovem tetraplégico na Inglaterra, a falsidade é ainda maior. Sabe por quê? Porque a Coronavac não está sendo testada por lá. Ela está sendo testada na Indonésia, na Turquia e aqui no Brasil. O texto diz ainda que a vacina seria, abre aspas, a primeira da história da humanidade a mexer com o nosso DNA. Fecha aspas. Mas o Instituto Butantan reforça que a formulação do imunizante contém coronavírus mortos num processo de inativação química, para que apenas estimule a proteção imunológica no organismo sem causar a infecção, como informa o Portal G1. E a gente fica por aqui. Lembrando que, além do Instagram, os vídeos do Minutos da Ciência podem ser vistos no canal do Fabial em Revista no YouTube. Então corre lá e se inscreve. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.